E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o Sir do canal CJ PortoTec e hoje eu ia mostrar para vocês aqui a nova atualização da MIUI 12 Android 10 no Redmi Note 8, atualização 12.0.4.0, tá? Que trouxe apenas a atualização do pé de segurança, é basicamente a mesma atualização que a gente viu lá na versão na versão Europa, tá? Antes de mais nada, tem muita gente que tem dúvidas, tá? E eu quero mostrar para vocês, como você identifica a sua ROM, você olha aqui ó, as letras que estão dentro do parêntese, tá vendo? A primeira, ela indica a versão do Android, CO, eu não sei muito bem o que quer dizer, tá? Desculpa aí, MI é a região, então no caso aqui ela é uma MIUI global estável, tá? MI é estável. Ô Sir, mas eu já vi MIUI global indiana, é MIUI global também? É MIUI global. Todas as MIUI que tem multi-idiomas são MIUI global, independente de que região ela seja, tá? Bom, fundo cinza, todos já tinham fundo cinza lá na versão .3, né? Aqui na global estável, certo? Então, essa atualização não vai diferenciar em nada a sua vida, tá? Não vai mudar em nada a sua vida. Bom, o meu vídeo hoje, ele vai ser um pouco diferente. Eu estou vendo muita gente reclamando de desempenho, bateria e outras coisas no Redmi Note 8. E eu usei o Redmi Note 8 na MIUI global por um certo tempo, e eu consegui ter um bom uso com ele. Eu não vou dizer que vai ser um milagre divino, mas eu consegui ter um bom uso, consegui ter um bom consumo de bateria, consegui ter um bom desempenho, e eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas, uma dica de cada coisa que eu fiz para ter esse bom uso no meu Redmi Note 8, e eu vou passar essas dicas para vocês, tá? Então, antes de mais nada, já desce aí, dá o like, inscreve no canal e vamos lá. A primeira coisa que eu vou orientar vocês a fazer é para, como eu vou dizer, memória RAM, vamos dizer assim, inicialização do sistema. Bom, como vocês podem ver, o Redmi Note 8 inicia a MIUI global lotada de aplicativos que você não usa, tá? Aqui você tem o Kawaii, esse Diff, não sei o que, Security, essa pasta inteira de jogos, tá vendo que eu estou marcando tudo? Aqui, TikTok, se você quiser, beleza, mas se você não quiser, AliExpress, LinkedIn, Amazon, o WPS Office eu aconselho deixar, tá? Você vem aqui e simplesmente, ó, desinstala tudo. Pronto. Netflix é opcional, tá? Tem gente que está falando aí, ó, não estou conseguindo baixar a Netflix com o bootloader desbloqueado. Mas vê que na MIUI global ela já vem instalada, então se você não quiser desinstalar, é só largar ela aí. Isso vai desativar uma porrascada de aplicativos de bootloader na sua área de trabalho, Então quanto menos coisa carregar, mais fácil a inicialização, tá? Aqui também, no Vault, eu aconselho para falar com vocês, bem verdade, desativar esse Vault aqui. Mas se você acha interessante essa tela lateral aqui, o que você pode fazer? Vim aqui na engrenagem, desativa notícias, desativa jogos, vem em recomendado e desativa tudo isso aqui. A não ser coisas que você quer ir aqui deixar ativado, eu recomendo desativar tudo, tá? Beleza, você vai voltar e o seu Vault vai ficar desse jeito aqui, ó, só com o básico do básico. Aqui você pode adicionar mais quatro aplicativos, então eu vou pegar aqui, só para exemplificar o Gmail, vou pegar o Gravar, vou pegar esse Moeda aqui, Digitalizar. Vou pegar esses aplicativos aqui, só para exemplificar, tá? Então você pode ver que a sua gradezinha de aplicativos aqui já está belezinha, arrumadinha. Não vai pegar tanta coisa. Ô Silvio, mas eu quero desativar essa bodega, como é que eu faço? Movimento de pinça na tela, vem em configurações, vai em mais e a PP Vault você desativa. Pronto, ele não vai mais estar ali. Já aqui na Launcher aqui, uma coisa que eu sempre recomendo para a galera é pegar a Mi Launcher mais recente. No caso aqui, eu vou instalar a Mi Launcher, que a Mi Launcher é estável da MIUI 12.5. Ô Silvio, mas você vai instalar a Mi Launcher? O Redmi Note 8 não pega as novas animações, não pega os recentes estilos de cartas? Não pega, porém, ele pega todo o desempenho da Mi Launcher. E isso é interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui. É, você estando aqui na, instalou, beleza. Vou dar permissão aqui. Aqui sempre aparece uma propaganda, você vem na engrenagem, desativa as recomendações. Vamos voltar. E como você pode perceber, ó, nós temos mais dinâmica para abrir aplicativos e animações mais suaves também. Tá vendo? Então, é bem interessante você instalar a Mi Launcher Alpha. Como você pode ver, muda o layout das pastas jogando o nome aqui para o canto esquerdo. No meu caso aqui é o esquerdo, o meu aqui, né, mas o direito do aparelho, vocês entendem, joga para o canto aqui. Certo? Outra coisa que eu vou falar com vocês para fazer também. Sempre está limpando os recentes, tá? Sempre está limpando os recentes. Quando você vier aqui nas configurações da Launcher, aqui embaixo aqui, ó, você tem que mostrar status da memória e mostrar sugestões. Eu recomendo deixar os dois limpos, os dois abertos. Por quê? Você vê sempre aqui o que você tem disponível e você tem esses atalhos aqui em cima que são bem interessantes, tá? Inclusive o atalho de gerenciamento de apps, onde você pode fazer várias coisas, como desinstalar atualizações, criar dual apps, vir aqui em cima, colocar aplicativos padrão, por exemplo, navegador. Você já pode colocar o Google Chrome como padrão e por aí vai, tá? Outra dica que eu dou também, já puxando para o lado da bateria, é esse aplicativo aqui, ó, Disable System Apps. Porque eu já fiz até vídeo aqui, que é o seguinte, nós vamos clicar em Remover Apps, vamos clicar em Mais, Mostrar Sistema, e nós vamos procurar um aplicativo do Google aqui, tá vendo? Device Health Services, você vai clicar nesse aplicativo e vai forçar o fechamento dele, ok? E depois vai vir desativar, eu tive um ganho no consumo de bateria, um ganho positivo, vamos dizer assim, no consumo de bateria depois que eu desinstalei, desativei esse aplicativo. Infelizmente você não consegue desinstalá-lo, você consegue só desativar. Então, esse aplicativozinho vai ter que ficar na sua grade, porque com ele você consegue manter aquele aplicativo desativado, tá? Outra coisa também, agora eu já vou virando para conectividade. Você vem aqui nas configurações e vai escrever Bluetooth. Escrevi Bluetooth. E vai procurar aqui, ó, busca por Wi-Fi e Bluetooth. Você vai clicar e vai desativar essas duas opções. Por que, Ciro? Deixa eu explicar o que essas opções fazem. Elas estão sempre buscando por Wi-Fi e buscando por Bluetooth, independente se o Wi-Fi e o Bluetooth estiverem desligados. No Redmi Note 8, isso aqui dá uma incompatibilidade horrível no aparelho, tá? Uma incompatibilidade muito estranha. A ponto do smartphone perder conexão com a internet 5G de Wi-Fi, tá? Então, é muito esquisito isso aqui. É muito estranho. Então, desativando essas duas opções, eu já vi pessoas que não estavam conseguindo conectar Bluetooth no som do carro. Ou algumas coisas assim. Desativou essas duas opções e conseguiu fazer a conexão. Eu vi gente que estava perdendo rede de dados. E desativou essas duas opções. E voltou a funcionar normalmente. Certo? Bom, galera. Ah, outra dica também para desempenho, tá? O que você vai fazer? Você vai vir nas configurações. Vamos voltar aqui. Vamos vir nas configurações. Eu vim sobre o dispositivo. Versão do Wi-Fi. Clica sete vezes. Até liberar a opção do desenvolvedor. Você vai voltar. Vai vir até configurações adicionais. Vai vir opções do desenvolvedor. E aqui, você vai procurar. Eu vou habilitar a depuração USB. E nós vamos vir aqui embaixo. Em desenho. Aqui. Tá? E nós vamos abaixar as escalas de animação para 0.5. Isso aqui, geralmente, a gente usa em smartphones mais fracos. Para quê, senhor? Para a gente ter um ganho. Porque quanto mais suave e devagar as animações, mais GPU ela vai puxar. Porque ela vai trabalhar mais. Então, como você pode ver, o celular agora está bem rápido. Tá vendo? Como as animações estão abrindo mais rápido. Porque eu mexi naqueles queiminhos lá. Certo? E olha só. Como é que ele vai abrir e vai responder mais rápido. Porque a GPU não vai ficar trabalhando as animações. Correto? Bom, galera. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu ia mostrar a atualização, mas como eu vi que não mudou muita coisa. Foi só patch segurança. Eu decidi trazer um vídeo de dicas para vocês aqui. Porque eu estou vendo que tem muita gente sofrendo com o smartphone. E eu acho que essas dicas aqui vão ajudar bastante o seu uso. Beleza? Bom, galera. Então, é isso aí. Quem gostou, dá o like. Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E tchau.